Felipe Neto puxa saco do Lula, que tá doido pra ser ministro da SECOM, mas nunca consegue, tá mentindo abertamente aí no Twitter pra defender os gastos do Lula e da Janja, aliás, gastos exorbitantes, não só do Lula e da Janja, mas de vários ministros. Eu já antecipo aqui, aliás, pra vocês uma fiscalização quentinha, que acabou de sair do Tribunal de Contas da União, a meu pedido. A ministra Aniele Franco comprou passagens de até 60 mil reais com o nosso dinheiro pra passear ao redor do mundo. Com certeza, uma passagem pros Estados Unidos de 60 mil reais não é só passagem comprada em cima da hora, em desacordo, aliás, com as nossas normas, né? A recomendação do Tribunal de Contas é que se compre as passagens com pelo menos 15 dias de antecedência, justamente pra evitar os preços mais altos de comprar em cima da hora. Não só a ministra Aniele Franco descumpriu essa recomendação, como também conseguiu gastar aí 5, 6 vezes mais com a sua passagem do que com a passagem de assessores. Ou seja, muito provavelmente ela viajava de primeira classe, mandava os assessores comprar as passagens deles de última hora, e com isso gastou a maior parte da verba discricionária do ministério com viagens e diárias. Num único mês, em julho, ela chegou a gastar 750 mil reais em diárias. Mas imagina você gastar 750 mil reais em hotel num único mês. Pois é, o ministério que deveria ser pra combater o racismo, a desigualdade racial, a discriminação racial, tá sendo, na verdade, utilizado pra fazer com que a ministra passeie por aí com o nosso dinheiro. E o Felipe Neto tá aí pra passar pano pros gastos de viagem do governo com mentiras. E nós vamos desmascarar o Felipe Neto aqui nesse vídeo, logo depois que você clicar no sininho pra receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like pra fortalecer também o nosso trabalho. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser me apoiar nessa, que vai ser uma das principais frentes de batalha das eleições de 2024, e vou pedir pra você se inscrever no link aí do projeto Muda São Paulo, tá ao nosso lado. Lembrar também da Escola Superior de Líderes, que tá com suas matrículas abertas pra quem quiser disputar as eleições carregando o nome do Movimento Brasil Livre, ter a melhor formação política do país pra você poder disputar a eleição, e tá também aqui ao nosso lado do Congresso do Movimento Brasil Livre do Paraná, que vai acontecer em Curitiba no sábado. Eu Estarei Presente, é só você se inscrever aí nas últimas dezenas de vagas aí, que ainda estão sobrando, mas já já vão acabar, se inscreve logo pra gente se encontrar aí no Paraná. Pois muito bem, né? Este aí que tá aí na tela é o tweet do Felipe Neto, criticando uma notícia do Poder 360, que diz que o Lula gastou 65 milhões de reais em apenas 62 dias de viagens ao exterior em 2023. Aí ele pega uma notícia da Veja, dizendo que as viagens do Lula renderam 111 bilhões de reais pro Brasil. Mas o primeiro ponto, quando você clica e lê a notícia da Veja, coisa que com certeza o Felipe Neto não faz com notícia nenhuma, é um sujeito que é um compartilhador de manchete, você vê que na realidade são 111 bilhões de promessa de chefes de Estado pro Lula. E que quando você se aprofunda nesse dado, você descobre que a maior parte dessas promessas, mais de 80% dessas promessas, não foram efetivadas, não se transformaram de fato em investimentos reais. Aliás, é só você dar uma olhada, por exemplo, na promessa dos Emirados Árabes, pra você constatar que ela nunca vai ser cumprida, né? Segundo a Secretaria... Primeiro, qual que é a fonte da revista Veja? A SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. O órgão que foi feito pra fazer propaganda do governo, sem o menor escrutínio sobre a verdade, sem nenhum compromisso com a verdade, com o compromisso apenas de passar boas notícias sobre o governo. 12 bilhões e 500 milhões de reais prometidos, segundo a SECOM, pelos Emirados Árabes Sauditas, pra investir em combustíveis renováveis. Gente, os Emirados Árabes vivem, vivem de petróleo, de óleo e gás. Eles realmente acham que eles vão mandar 12 bilhões de reais pro Brasil, pra gente investir em energia renovável, quando a própria sobrevivência da fortuna deles depende do não avanço de energias renováveis. E mais do que isso, quando você de fato olha pros dados econômicos, pro nível de investimento de empresas estrangeiras no Brasil, a conclusão que você chega é a que tá retratada nesta notícia aí. investimento estrangeiro no país recua 25% até novembro de 2023, com queda de 19 bilhões de dólares. Então, não só esses 111 bilhões são uma promessa que a maior parte nem aconteceu, e muito provavelmente nem vai acontecer, como nós já tivemos, já tivemos, praticamente 100 bilhões de reais retirados da economia do nosso país. Isso é um dado da realidade. Não é uma estimativa, não é uma projeção, não é uma promessa de que esse recurso vai sair do país. Não. É dado da economia de hoje. 19 bilhões de dólares, cerca de 100 bilhões de reais, já foram retirados do nosso país. A Bolsa de Valores, quando você para pra ver o nível de investimento estrangeiro, dia após dia nós perdemos investimento estrangeiro. E não se trata de interesse apenas de magnatas, de pessoas que têm ações. Não, vamos lembrar, boa parte da Bolsa Brasileira é feita por ações, por exemplo, da Petrobras, que é uma empresa estatal, né, cujo principal acionista é o governo federal. Quando há diminuição de investimento estrangeiro, o próprio governo federal, o próprio pagador de impostos, tem prejuízo e também com a diminuição do nível de investimento das empresas, que faz com que a gente gere menos emprego, menos renda e que haja essa sensação de estagnação econômica que nós estamos vivendo. O PIB, né, vamos lembrar que o cálculo do PIB, um dos principais elementos do cálculo do PIB, que o governo tanto comemorou, o PIB de 3% e etc e tal, é o nível de gasto público. E gasto público no curto prazo, de fato, dá um efeito de inflar o PIB. O problema é que é como se você fosse gastar no cartão de crédito. Você pode, ah, conseguir aí, sei lá, um empréstimo de 100 mil reais no banco. Você pegou esse empréstimo de 100 mil reais, e aí você, sei lá, vamos supor que você esbanjou esse 100 mil reais, gastou esse 100 mil reais em 3 meses. Pô, você vai viver uma excelente vida aí, 100 mil reais com 3 meses, vai estar aí curtindo um excelente padrão de vida do 1% mais rico da população, logo depois vai chegar a conta, vai chegar o boleto, e você vai ter que pagar essa conta. Exatamente dessa maneira que funciona o gasto público. Você pode até inflar durante um ou até mais anos. A sensação de prosperidade, tomando dinheiro emprestado, aumentando o déficit público, aumentando o nível de gasto público. Agora, essa conta vai chegar, e a conta vai ser mais pesada, porque você vai pagar com juros, você vai pagar com inflação, você vai pagar com a correção monetária, tudo aquilo que você gastou. Resumindo, é falsa a notícia de que o Lula já trouxe mais investimentos do que aquilo que ele gastou nas suas viagens internacionais. Lula assinou um monte de promessa, aliás, nem assinou, não são nem tratados internacionais que ainda precisariam passar pelos parlamentos, tanto do país estrangeiro, como também do nosso parlamento brasileiro, para ter validade. Muitos desses acordos internacionais demoram anos para serem referendados pelo Congresso Nacional. Mas a gente nem está falando de assinatura de acordo internacional, a gente está falando de promessas de chefes de Estado dizendo que vão mandar dinheiro, por exemplo, para o Fundo Amazônia. Só que você dá uma pesquisada aí, dá um Google agora sobre recursos estrangeiros no Fundo Amazônia, você vai ver, menos de 80% das promessas que foram feitas aí para o Fundo Amazônia nunca caíram nas contas do fundo. Então, resumindo, Felipe Neto mente descaradamente, tentando cavar a sua vaguinha como ministro da SECOM, que ele nunca vai ser, porque os petistas apenas toleram o Felipe Neto como um puxa-saco, mas ele não é um quadro respeitado dentro do partido, nem é considerado um sujeito que possa ocupar alguma função pública para o PT, ele é simplesmente um cachorrinho que fica lá latindo que eles usam para defender o PT. Então, Felipe Neto mente para tentar cavar essa sua vaga no ministério da SECOM, mas o dado da realidade é que o PT fez o Brasil perder mais de 100 bilhões de reais em investimento estrangeiro, mesmo com o Lula viajando para o mundo inteiro. Então, não, não trouxe resultado para o Brasil. É sim, é Lula e Janja esbanjando o nosso dinheiro com direito a Janja ficar postando story no Instagram em loja de luxo, que sabe-se lá de onde é que ela tira o dinheiro para ficar gastando dinheiro nas lojas nas quais ela publica. Então, Felipe Neto, não é o Poder 360 que está passando vergonha. Quem está passando vergonha é você, que fica espalhando notícia falsa sem saber daquilo que está dizendo, puxando o saque do governo para acabar a vaga em ministério. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.